Olha isso aqui, eu não posso ser a única pessoa do planeta Terra que não sabia que inventaram um novo revólver de sal pra matar moscas. Então é claro que eu comprei, tá na mão e bora testar esse negócio. Olha só o tamanho do bitelo, Ramon. Ó, tem ação dupla aqui, ó. E olha só que legal, o carregador dele é igual de um revólver mesmo. Parece que tem uma peliculazinha com sal aqui, Ramon. Vamos ver como é que abre esse negócio. Isso aqui deve ser pro lado de cá. Fechou. Esse aqui não é um revólver alimentado à base de ar comprimido, Ramon. Diferente da versão anterior desse brinquedinho aqui pra exterminar moscas, que tem uma mola aqui e utiliza o ar comprimido pra jogar o sal pra fora, esse revolvão aqui utiliza cilindros de CO2. O que vai fazer o disparo ser no mínimo 20 vezes mais potente. Vamos ver onde que instala isso aqui. Olha só. Vou fechar aqui, até fazer um barulhinho. Ouviu? Uhum. Carregado. Detalhe, isso aqui não é uma arma de verdade. Isso aqui é um produto pra controle de praga, como se fosse uma raquete de choque. E por mais que a ideia dessa marca, né, de produtos bug assault, sejam pra matar moscas, mas esse aqui eles fizeram tão forte, tão ignorante, que na propaganda fala que mata barata, escorpião, besouro e vários insetos medonhos que essa aqui não tinha nem chance. Vamos fazer um teste aqui, Ramon? A gente preparou aqui umas mosquinhas artificiais. Vamos ver se a mira dele tá ajustada. Mano, varou a caixa? O que aconteceu aqui? Mano... Olha o buraco que fez. Olha só a diferença dessa aqui. Nem mexe a caixa. Agora esse aqui... A família ali. A família ali. Nossa senhora. Caramba, ele entra na caixa, Ramon. Meu Deus, esse aqui... Esse aqui eu quero ver encontrar a mosca depois. Vamos lá, vamos procurar elas. Olha lá, a produção já preparou ali, ó. Um monte de melancia, presunto, salame. Já tô ouvindo a atividade das moscas aqui, Ramon. Vamos ver aqui. Olha lá, Ramon. Já localizei a primeira ali, ó. No topo da melancia. Enquadra nela. Cadê? Olha lá. Olha o resto da pata dela ali, ó. Olha lá, olha lá. Achei mais uma aqui. Ali, ó. Segunda melancia. Não. Cadê? Ela some. Não, essa é a que tava do lado. Vou dar de perto esse, hein. Três, dois, um. Nossa. Deixa eu dar um no presunto aqui. Vamos começar a fazer uns testes diferentes agora. Essa distância aqui, a outra normal já não é letal. Vamos ver se essa aqui derruba, Ramon. No presunto ali, ó. Não. Empacotou. Tá aqui, ó. Nossa, mais de um metro de distância, ó. Nossa, isso aqui... E a cadência dela, irmão? Isso aqui é muito divertido. Cadência? Aqui, ó. Vamos fazer o teste da cadência aqui, ó. Nossa. Olha lá. Você vê que ela tira o verniz, mano. Nossa, pecada. Caraca. Acho que esse aqui, de todos os produtos que a gente já testou, é um dos meus preferidos. Sim. Obrigado.